Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o goleiro que tá acertado, que já é do conhecimento de todo, mas agora começam a vazar informações um pouco mais precisas, inclusive o valor do que o Grêmio teria pago por essa negociação. Ah, e tem um velho conhecido que pode se reapresentar agora no dia 9, que é quarta-feira, né? Tô falando do Campas, porque o Rosário comprou a parte que lhe cabia, mas não definiu o salário com o Campas, e com isso o Campas não vai pra Argentina, ele deve desembarcar em Porto Alegre, mas vamos falar sobre isso depois da vinheta. Esse vídeo pra Zapey, tu tá preocupado aí com o teu IPVA 2024? Eu também tô. Aí tu pode pagar de forma antecipada em cota única com desconto de até 24%. Primeiro vai aqui, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapey. Agora eu vou te passar algumas dicas importantes sobre isso. Pra que tu tenha 24% de desconto, tu precisa fazer parte ou do programa Bom Cidadão ou do programa Bom Motorista. Se tu não faz parte desses programas, tu consegue pagar antecipado com desconto de 6%. Só que daí tu usa o cupom BAGÉ20, e aí tu já ganha 20% em toda a negociação. E solicita também pra parcelar em até 12 vezes lá no teu cartão de crédito, que a equipe da Zapey facilita pra ti. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapey. Vamos lá. Agostin Marquezim. Esse é o novo goleiro do Grêmio, é o goleiro experiente que o Grêmio tanto queria pra disputar a Libertadores da América 2024. Eu vinha trazendo alguns destaques, e ontem eu tava conversando com alguns especialistas do mercado internacional, principalmente o Luciano Silveira, meu amigo Lúcio Silveira, que, olha, poucos no Brasil conhecem tanto de futebol, principalmente argentino e uruguaio. Então, se tratando de um goleiro argentino, fui perguntar pro Lúcio Silveira. O Agostin Marquezim, ele tá num time, que é o Celta de Vigo, em que ele não vinha sendo titular, e também as últimas campanhas do Celta são muito ruins, de muitos gols sofridos. Eu fiquei pensando assim, tá, mas se com tanto gol sofrido e ele não é o goleiro titular, tem alguma coisa errada. O que me passaram, tá, ele teve uma lesão, essa lesão tirou ele um bom tempo dos gramados, e isso fez com que ele perdesse o posto de titular, porque ele tinha uma passagem no Porto, de Portugal, que pra mim foi a melhor da carreira dele, realmente chamou a atenção de todo mundo. De qualquer maneira, esse é o goleiro que tá acertado com o Grêmio. O que que surgiu nas últimas horas? Que o Grêmio pagou pouco mais de um milhão de euros pelos direitos desse jogador. Um segundo ponto, o técnico do Celta de Vigo é o conhecido Rafa Benítez, lembram que foi técnico do Liverpool da Inglaterra, foi técnico da Inter de Milão, foi técnico em outros clubes do futebol italiano e também do futebol inglês. O Rafa Benítez deu uma entrevista e foi perguntado sobre o Marquezine, e ele disse que o Marquezine não tava sendo relacionado porque estava negociando com o Grêmio, ou seja, o próprio treinador já sabe disso. Outras informações dão conta de que ele já tinha, inclusive, se despedido de alguns colegas de time. Então, o Marquezine é um novo reforço do Grêmio, é questão de horas aí pro Grêmio oficializar, e o Grêmio tem uma expectativa, inclusive, que ele possa chegar já agora, nos primeiros dias da próxima semana, quem sabe até pra estar junto na representação que tava marcado pra terça-feira, mas ficou pra quarta-feira. Campas. O Campas é o Marceleuma, né? Campas foi o seguinte, quando ele foi contratado pelo Grêmio, lá em 2021, ele fez um contrato até 25. Então, o Campas, pelo contrato, ele ainda é jogador do Grêmio. O que que acabou acontecendo? Ele foi emprestado pro Rosário Central. O Rosário pagou 750 mil dólares por um ano de empréstimo. O Grêmio botou esse dinheiro na conta. Aí ele arrebentou lá no futebol argentino. Diferente do que eu imaginava, né? Porque eu achei, poxa, não jogou no Campeonato Brasileiro, vai jogar no Campeonato Argentino, que é mais pegado, deitou lá, fazendo gols, foi considerado o maior driblador. O Rosário Central, enfim, levou o Rosário Central a fazer campanha que nem os torcedores mais fanáticos do Rosário imaginavam. O que que aconteceu? Tinha a prioridade de compra, o Rosário Central. E ele exerceu isso. Comprou 50% do Campas, pagou 2 milhões de dólares. Esse dinheiro já entrou na conta do Grêmio no início de dezembro. Tava querendo segurar o negócio. Mas tem um outro ponto aí. O Rosário Central acertou com o Grêmio. Disse, olha, vou cumprir aquela clausa de contrato e vou adquirir 50%, tô mandando pra vocês os 2 milhões de dólares. Só que o Rosário Central tem que acertar salários e condições daqui pra frente com o Campas. E isso não acertou. O Campas tá pedindo um salário, um reajuste, que o Rosário Central, num primeiro momento, não aceitou. Só que o Rosário Central já pagou. Então, vamos resumir assim, vamos trazer pro nosso dia a dia, não só do futebol. O Rosário Central virou sócio do Grêmio no Campas. Então, neste momento, o contrato do Campas é com o Grêmio, até final de 25. Porque aquele contrato de empréstimo de uma temporada que o Rosário Central pagou 750 mil dólares pelo Campas ao Grêmio, ele já terminou. Então, ele não tem mais contrato com o Rosário. Então, hoje, numa situação normal, o Campas, se nada mudar nas próximas horas, ele vai se reapresentar ao Grêmio. Porque ele tem contrato com o Grêmio até 25. Aí, acertando o salário com o Rosário Central, ele volta pra Argentina. Só que, nesse momento, ele pode jogar. Pô, ele jogou bem, fez uma boa temporada. Olha, pela temporada que ele fez, até acredito que ele pudesse ser aproveitado. Só que daí tem outro problema, é que a quantidade de estrangeiros no Grêmio, né? A gente conta rapidinho ainda. Já tem o Marquezinho que vem, que é mais um. Mas vamos lá. Tem o Vilaçante, tem o Carbajo, tem o Cristaldo, tem o Kahneman, tem o Bessosi. Rapidinho, eu contei cinco. Rapidinho. Deve ter mais gente. Eu não sei, até confesso a vocês, que o João Pedro Galvão, ele se nacionalizou italiano. Eu não sei se ele conta como estrangeiro ou por ter nascido no Brasil. Se não conta, sinceramente, eu não sei. Mas, rapidinho, a gente encheu uma mão aí de estrangeiros. E não está nos planos, pelo menos nesse momento, o Campas jogar no Grêmio. Porque o Grêmio acredita que vai ter esse acerto na questão salarial e ele se reapresente novamente ao Rosário Central. Mas, enfim, a primeira contratação que eu considero de peso, eu sei que já contratou o Dodi, já contratou o Soteudo, mas a primeira contratação que eu considero de peso até o momento, porque se tinha essa expectativa em cima, é o Marquezinho. Está contratado, é o novo goleiro do Grêmio para a Libertadores 2024. Deixa o teu recado aqui, te inscreve no canal, dá o like e aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!